A edificar a igreja A edificar a igreja A edificar a igreja do Senhor É isto que nós estamos vendo Nos relatos do padre Antônio Alvimar Nós estamos vendo o processo de edificação Da nossa igreja Mór Na Arquidiocese de Montes Claros A Catedral Metropolitana E assim nós retomamos Padre, o senhor disse que Um bom tempo depois É que se vai de fato Definir os rumos e a construção Da Catedral Isso, porque Na verdade o lançamento Da Pedra Fundamental Será no dia 2 de setembro De 1926 Olha só Interessante, não é? Porque nós estávamos Quatro anos depois Da primeira reunião Quatro anos depois Da primeira reunião Interessante porque O lançamento Da Pedra Fundamental Da Catedral Ela coincide Com os 16 No ano que se comemora Os 16 anos Direção da Arquidiocese De Montes Claros Porque a Diocese Ela foi erigida Em 1910 Sim E é interessante Porque E aí se aproveita O momento Para a Benção Fundamental Que era também O momento que estava Inaugurando a estação Do trem de ferro Em Montes Claros Inclusive a ata Ela é uma ata Muito interessante Porque a ata Ela registra Exatamente As presenças Por exemplo Das pessoas Que estavam Na época Porque você aproveita Acho que aproveitou O momento De efervescência Na cidade Que tinha o governador Deputados Pessoas importantes Na cidade E faz também Interessante Porque Veja bem Você inaugura A estação Ferroviária Ou seja Indicando Que o trem Vai entrar Para o sertão A partir daquele momento A gente vai ter Desenvolvimento No transporte Porque o trem Representava Exatamente Esse momento Que era o momento De desenvolvimento Para o sertão E ao mesmo tempo Você lança também Uma pedra fundamental De uma nova mentalidade De igreja Indicando Para aquilo Que você gostaria Que fosse A igreja Também No norte De Minas Gerais Porque eu acho Que a catedral Ela é símbolo Também Dessa grandiosidade Você vê A catedral Ela tem Esse estilo Neo-gótico Inclusive O cônigo Geronimo Lambri Ele fala Exatamente isso Quando ele aconselha Dom João Para a construção Ele fala Olha É interessante Porque lá Na Europa Na Bélgica E na França Já se começa A fazer algumas Construções mistas E é interessante Também Que a gente comece A adotar Esse estilo No Brasil Trazer esse estilo Também Para o sertão Que é um Estilo também Inovador Então nós vamos Observar Que esse neo-gótico Que está presente Na catedral Ele Indica Por exemplo Suas Pontas A torre Tem suas Torres Com pontas Pontiagudas E nas torres Pontiagudas Elas indicam Exatamente Para o infinito Essa ideia Do infinito De indicar Para a infinitude De indicar Para o céu E isso Nos lembra Também Uma mentalidade Que era muito Presente Na idade média Ou seja O homem Medieval Ele Vivia Em ambientes Muito Pequenos Os vilarejos Eram muito Pequenos A população Era muito Pequena Mas as pessoas Expressavam Nos monumentos Sua sede De infinitude As pessoas Inspiram Nos movimentos Para indicar Seu desejo De transcendência Ou seja Nós não somos Esse homem Pequeno Circunscrito A esse Pequeno lugar Essa pequena Terra Esse pequeno Pedaço De turrão Nós somos Grande Nós somos Algo maior Do que isso Tem um sinal De transcendência Então A grandiosidade Dos monumentos Indica também Essa capacidade Do ser humano Que é a capacidade De transcendência De transcendência Do ser humano É verdade E aí o que Interessante Porque o cônigo Jerônimo Ele Além de Pensar a planta Que fora Encomendada Para Interessante Porque Na busca De um cônigo Premonstratense Lá na Bélgica Para assumir Essa tarefa Depois O próprio Abade Ele promete Que iria mandar Um cônigo Porque lá existia Uma escola De arquitetura Muito importante Que era uma escola Que ela era Uma escola Católica Mas formava Engenheiros Leigos E também Eclesiásticos E eles mandam Então um cônigo Engenheiro Para projetar Essa planta E aí o cônigo Jerônimo Lambim Que veio então Para a confecção Dessa planta Além de Confeccionar A planta Da catedral Ele acompanha A obra Da catedral Por dois anos Ele vai ser A pessoa Que vai supervisionar A obra Da catedral Por dois anos Então durante dois anos Ele vai supervisionar E depois ele Orienta O Guimarães E o Santos Guimarães Que eram Dois irmãos Que vão cuidar Estão instruídos Que vão continuar A obra E depois o cônigo Jerônimo Lambim Ele vai para Salinas E para cuidar Também Me parece que Me parece que Da obra Da própria igreja Também De Salinas E lá depois Ele acaba ficando Em Salinas E morre lá Em Salinas E é sepultado Também lá em Salinas Uma história Muito bonita E assim Quando o senhor Traz para nós Todo esse processo Histórico O senhor sabe Nos precisar Quando foi inaugurada Nós não temos Nós temos uma precisão Da inauguração Da catedral Sobretudo porque Nós temos Outros documentos Como por exemplo A ata Da bênção Por exemplo Da cruz Da torre principal Então nós vamos Observar Que na verdade A catedral Ela foi Seguindo passos E nesses passos Então por exemplo Aqui você tem Aos 20 dias Do mês de novembro De 1939 E nesta data Você por exemplo Faz a bênção Da torre principal E da cruz Ou seja Você de certa forma Está inaugurando A nave principal Da igreja A torre principal Então Na medida Que a catedral Ia sendo Ia sendo Concluída Então você vai Fazendo a bênção Da catedral A nossa Diocese de Montes Claros Ela é centenária A catedral não Sim Porque nós faremos Agora 110 anos Em 2020 De diocese Mas De catedral Vai ser lá Para 2040 Por aí Sim Porque na verdade Nós temos que ir Recuperando um pouco Dessa história A catedral Ela vai sendo Construída E na medida Que ela vai sendo Construída Ela também vai sendo Inaugurada Sofreu Durante muito tempo Porque a catedral Ela é símbolo Da nossa espiritualidade E como símbolo Da espiritualidade Nós vamos observar Nas fotos antigas Porque isso é interessante Também Nas primeiras Primeiras atas Que havia também Uma dúvida De onde Você iria construir A catedral Qual é o lugar Que você iria Construir a catedral Então E você constrói A catedral Assim num lugar Que também Acho que naquele momento Já representava Um pouco Daquilo que era A expansão Da cidade A cidade Estava Crescendo Também Para aquela região Então Sobretudo A gente observa Nas fotos antigas Que ali A catedral Ela ocupa Num determinado momento Um espaço Com antigo cemitério Existente Naquele lugar Que na verdade Era um Um lugar Sagrado Então assim Um lugar sagrado E esse lugar sagrado Foi um lugar Onde você Utilizou também Para Ocupação Do templo espiritual Padre Antônio Hoje Quando eu trago O senhor Para a gente Falar um pouco Sobre a catedral Para a gente Concluir hoje O nosso programa Nossa conversa Sobre a catedral Quando eu trago o senhor Hoje Para a gente Conversar sobre a catedral É exatamente Em consequência Do fato De a gente Ter escolhido A catedral Como pano de fundo Do nosso cenário Num programa Que quer ser Um programa Da igreja De Montes Claros Que trata De assuntos da vida De assuntos da fé O que o senhor Poderia dizer Para nós Após esta exposição Sobre o processo De constituição E construção Mesmo da catedral Qual o sentido Que a gente pode Dar à catedral Hoje Para a vida De fé Do nosso povo E que deve ser Levada em conta Acho que a catedral Ela representa Exatamente A possibilidade Da construção De uma igreja Diferente Para a arquidiocese De Montes Claros Primeiro Assinalando Na própria Arquitetura Vinda da Europa Trazendo toda Essa novidade Para ser fincada No sertão De Minas Gerais Depois Durante muito tempo A catedral Ela por estar Próxima Da estação Da central do Brasil Ela foi abrigo De todos os pobres Que passavam Aqui na região Então assim Quem foi menino Quem passou ali Naquela região Da avenida Francisco Sai da catedral Lembra da quantidade De tendas Que era estendida No entorno Da catedral E da quantidade De fogões Que existiam ali De lenha Que as pessoas Utilizavam A sombra Da catedral Para poder se refrescar Do calor Da sombra Fazer sua comida Dar fome E se abrigar Da miserabilidade Inclusive aquela grade Que fora colocada Em volta da catedral Foi exatamente Para afugentar Os pobres Que ali Fazia dali Sua morada A gente Tem sempre Essa ideia Não tem que pôr a grade Porque as pessoas Faz xixi Ou faz Não Mas na verdade As paredes da catedral Ela serviu Como abrigo Dos mais pobres Foi na catedral Que nós tivemos Uma das coroações Registrada pela imprensa De Montes Claros Nos jornais revolucionários Que na época No mês de maio Só coroava os filhos Da elite montesclarense E o padre então Resolve fazer Uma coroação Trazendo crianças Negras De cor Para a catedral E o jornal da época Registra Que as mães E grande parte Da elite montesclarense Abandonou a igreja Quando viu Aquelas crianças negras Vestidas de anjo Entrando lá Na catedral A catedral Sofreu Com as investidas Do pós-concílio Com alguns padres Que Quebrou o altar Da catedral Tirou os santos Da catedral Então a catedral Ela tem todo Um sentido emblemático Para nós A catedral Ela tem Um universo De significados Que nós precisamos Recuperar Resistência Intolerâncias Dificuldades Então aquilo ali Não é só um templo Que está colocado No centro De montesclarense A catedral Ela é reflexo Dos movimentos Eclesiológicos Da eclesiologia Então aquelas paredes Se elas pudessem Falar Com certeza As paredes Diriam para nós Suas dores Seus sofrimentos Suas alegrias E suas tristezas Que bom padre É exatamente Com essa consciência Que nós trazemos A catedral metropolitana Para o cenário Do programa Fé e Vida E eu quero dizer Para o senhor Que a nossa gratidão Pela presença E contribuição Do senhor É muito grande E é muito bom Ouvir o senhor Falar tudo isso Sobre a nossa Catedral metropolitana E eu concluo É como percepção Que a gente tem De toda a fala Do senhor Que de fato A nossa catedral Metropolitana É casa mãe É a sé Do bispo O pastor Que vai conduzindo O rebanho De Deus A ele confiado E além de tudo isto Ela apontada Para o alto Com suas torres No seu estilo Neogótico Ela nos lembra Que nós também Pela nossa relação Com Deus Estamos transcendendo E podemos crescer E podemos ir mais adiante E assim nos orientamos Para os céus Muito obrigado padre Pela presença Pela contribuição Mais uma vez O senhor nos ajudando Aqui no programa Fé e Vida Eu é que agradeço E penso que nós temos Uma responsabilidade Muito grande Na preservação Dos nossos templos Não só da catedral Mas a preservação Dos nossos pequenos templos Nas pequenas cidades Do interior Em todos os lugares Muitas vezes Em função Dessa sede De novidade É comum Que em muitos lugares As pessoas Destruam Suas igrejas Destruam Seus templos Em função De construções Maiores E que a gente Que a gente lembre O mais importante Não é o tamanho Não é o tamanho do templo Nem sua formosura Nem sua importância Que a gente poderia dizer estética Mas que a gente lembre Seja derramada sobre esta água E sobre a água E sobre a água Que você trouxe Para junto Da sua TV Ou do seu computador Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nos vemos Por aqui Em nosso programa E na programação Da Vim TV A edificar a igreja A edificar a igreja A edificar a igreja Do Senhor Irmãos Vem ajuda Irmãos Vem ajuda A edificar a igreja Do Senhor Programa Fé e Vida Oferecimento Água Mineral Viva Beba E sinta a diferença E esquema quente Bar Churrascaria E pizzaria Bom dia